Futuro, passado, já faz tanto tempo, eu acho que me diverti tanto que eu me esqueci de porque eu tava aqui. Meus pais, eles confiaram em mim, eu não posso deixar aquilo acontecer de novo. Essa linha do tempo não vai viver a dor e o sofrimento que a minha viveu, não é mais só sobre mim ou sobre os meus pais, é sobre os meus amigos, a Mestra Gigi, o Tom, a Marco e todos os outros. Que são a minha nova família. As coisas vão ser diferentes agora. Eu não tô mais sozinho. Eu tô pronto. Vamos lá. Eu tô pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri